Pessoal, quero falar com vocês sobre a campanha O Meu Primeiro Voto da Juventude Petista. A JPT, que é a juventude do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, está com força total na mobilização da juventude para barrer o bolsonarismo da cidade de São Paulo, representado pelo Ricardo Nunes. Se queremos avanços das pautas da classe trabalhadora, a juventude tem papel fundamental nesse processo. Não apenas para construir candidaturas do campo popular, mas também para ajudar na conscientização de toda a sociedade. A juventude tem um grande poder nas mãos, tanto que foi protagonista na derrota do inelegível. A extrema-direita é inimiga da juventude e é através da democracia e da luta popular que vamos conquistar os avanços necessários para a construção de uma São Paulo justa, acolhedora e garantidora de direitos. Fiquem ligadas, fiquem ligadas. Se você tiver 16 anos, até a data da eleição, que é em 6 de outubro, e ainda não tirou o título de eleitor, corre que vai em tempo. O prazo é até o dia 8 de maio. Aqui abaixo a gente está colocando o link, passo a passo. É tudo online, rápido e fácil. Bora mudar a nossa cidade. Juventude de São Paulo, unir-vos!